Abram alas pra Pelu, a maior jogadora de Gatobol da história! Ela tem um controle incrível da bola! Buffy Cat, nosso show de hoje à noite vai ser demais! Ou eu não me chamo, Lamp! Vamos ensaiar mais uma vez! Tudo bem, Milady, mas antes eu vou comer esse sanduíche delicioso! Ah, cadê Pelu? Pelu! Pelu! Tô indo, Lamp! Minha guitarra! Meu baixo! Pobre de mim, meu sanduíche foi parar todo no chão! Desculpa, Mônica, eu só queria jogar! Buffy Cat, quem quer jogar Gatobol? Lampo! Vega! Parece divertido, mas vamos consertar os instrumentos para o show de hoje! E eu tenho que resgatar meu lanchinho! Sintam muito, mas não podemos brincar com você agora, Pelu! Hã? Eu ouvi um miado! Talvez seja um gato que queira brincar comigo! Oi, eu sou a Pelu! Olá! Como se chama? É, Baby Pai, Baby Pai, Baby Pai! Baby Pai! Pelu, vamos até o Ferro Velho pedir para o Aligate consertar nossos instrumentos! Oh, quem é o seu amiguinho? Baby Pai, Baby Pai! Você deve ser novo por aqui, não é? Eu não posso ir com vocês! Eu não posso deixar o pobre gatinho sem ninguém para brincar! Isso! Vamos brincar! Brincar, brincar, brincar! Lembre-se, fique longe dos troféus da Vovó Pina na sala de estar! E divirtam-se, sem bagunça! Não se preocupe, Lampo! Eu e o Baby Pai vamos nos comportar e vamos brincar juntos! Baby Pai! Cadê você? Ótimo! Agora eu posso escrever o meu artigo sobre o Lobis Gato! Mas eu preciso de silêncio absoluto! Ah! Ah! O Lobis Gato! Baby Pai, o que você está fazendo? Volta aqui agora! É mesmo! Espera, Baby Pai! Para, para! Não! Baby Pai, volta aqui! Te dá um look! Baby Pai, eu tenho uma brincadeira muito mais legal pra gente! Ei, pra onde você foi? Já aconteceu aqui! Quer brincar de pé gagado? Tá comigo! Gatinhos! Gatinhos! Cadê vocês? A vovó ganhou mais um troféu no campeonato de macarrão! Ihhh! 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 Ih, ah! Ihhh! Ihhh! Um! Ihhh! 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 Ah! Ihhh! Ihhh! Iii! IJust! Iiii! Vai se dar muito bem! Pimipai, deixa aquele esquilo em paz! Vamos jogar gato bom! Esquilinho, quer jogar comigo? Tudo bem, mas você tem que se comportar. Vamos jogar assim. Um passa a bola para o outro, com muita calma. Pimipai, eu falei com calma! Você quer me desafiar no Gatobol? Foi você quem pediu! Ei, isso não é justo! Isso é contra as... Regras! Ei! Ei, essa é a segunda vez que me incomodam! Você tem que tomar cuidado. Alguém pode se machucar. Essa bola veio do seu quintal. Mais cuidado da próxima vez. Obrigada, Gabi! Desculpa, vamos ter mais cuidado. Vamos fazer uma coisa mais calma. Você gostaria de pintar? Eu gostaria! Eu vou pintar um gramado. E você? Gato verde! Ei, não no tapete! Devolve esse pincel! Legal, que chapéu engraçado! 3 Baby Pai você é um gato levado! Muito levado mesmo! No fim do dia você chega e ele pula no chão Seu amigão, seu pássaro animado Nadando sem fazer barulho, bem feliz em te ver Só pode ser seu peixinho no aquário Se dá bom dia de manhã cantando uma canção Eu digo então, é o seu passarinho Mas se a cadeira e o sofá ele gostar de arranhar Existe um gato que adora aprontar Só quer chamar atenção e arrumar confusão Sabe quem é? É o gato levado A força sabe fazer ele e adora correr Dentro da sala como um gato a jato Quebrando tudo por aí só quer se divertir Fazer o que? Ele é mesmo levado Tão inocente ao olhar, consegue te enganar A força tanto e eu não sei dizer porquê Ah! 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 Vamos jogar gatobol de novo! Ah! Vamos! Vamos! Ah! Eu não tô com vontade Você sempre faz muita bagunça Só um chute Tudo bem Mas prometa que vai ser só um chute Tudo bem Ah! 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 Ah não! É o troféu que a vovó Pina ganhou no campeonato de macarrão O que vamos fazer agora? Vamos brincar Não, eu não posso brincar Eu tenho que consertar o troféu antes que a vovó veja Onde você vai? Até o ferro velho Eu vou pedir para o Aligate consertar o troféu Eu posso ajudar Eu queria que Você já ajudou bastante Eu só queria brincar com você O Aligate vai consertar esse troféu rapidinho Mas onde ele está? Ah não! O Blister e o Scab Eles nunca fazem nada de bom Ah! Scab! Que tal isso aqui? De jeito nenhum Nós temos que impressionar o Boss Então temos que pegar uma coisa chique Ei vocês dois Pegar as coisas dos outros não é legal Olha só Blister Uma gatinha que está nervosa Dois presentes para o Boss Ele vai ficar duas vezes mais feliz Esse troféu é da vovó Pina Ah! Foi eu que quebrei É! E foi o Baby Pie que quebrou O que você está fazendo aqui? Hum! Quer jogar gatopão? Tudo bem Baby Pie Vamos jogar dois contra dois Então vocês dois são um time Eu jogo com a Pelu Prontos pra perder gatinhos? O que você está falando? Vamos lá! Quem é que não gosta de um jogo de gatobão? Scab, nós temos que pegar o troféu e ir embora Não,minha Nãoack Ai... Creio não! Essa bagunça que você sempre faz foi útil Agora eu quero ver você fazer a sua jogada mais forte Pronto? Pronto! Cuidado! Isso foi muito divertido Quer jogar de novo? Quero! E eu também conheço vários outros jogos Levou um tempo para encontrar as peças Mas os instrumentos dos Buffy Cats vão ficar como novos E o que é isso? O troféu da vovó Pina está... quebrado? Eu posso consertar Oi, pessoal! Vocês dois se divertiram juntos? Sim! Bastante! O Baby Pie é um ótimo amigo para brincar Mas só tenho que ir embora! Minha mãe está me esperando! Espera, eu levo você! Vamos jogar outros jogos da próxima vez, Pelu? É claro, Baby Pie! Vote sempre que quiser! Tchau, tchau! Tchauzinho! Sabia que podíamos confiar em você, Pelu Temos que esperar o Aligate trazer nossos instrumentos para terminarmos o ensaio para o show Aligate! Aligate! O troféu da vovó Pina! Eu esqueci ele no ferro velho! Procurando por isso, Pelu? Aligate! Eu encontrei no ferro velho E consertei! Eu não aguento ver coisas quebradas! O troféu da vovó Pina! E parece novo! De agora em diante, eu não vou deixar ninguém quebrar ele de novo! Quem quer jogar Gatobol? Eu quero! Eu também! Pelu, você é muito elevada! Gatinha elevada! Lampo, ele é seu amigo? Um cachorro? Dentro da casa da vovó Pina? Gatinhos! Viva! Cuidado, Milete! Gatinho, este é o Terno! O cachorro da minha amiga! Ele está muito feliz por conhecer vocês! Minha amiga foi viajar e Terry precisa de companhia! Ele adora gatinhos! Eu o trouxe pra brincar com vocês! Quietinho, Terry! Sei que vocês serão legais com o nosso querido Terry! Divirtam-se! Que eu volto na hora da janta! Terry, senta! Muito bem! Vamos sair antes que ele nos veja! Bom! Vamos, pessoal! Assim o Terry nunca vai conseguir entrar aqui! Perfeito! Como encontrou a gente? Vocês não gostam de brincar? Sim, mas a gente gosta de brincadeiras de gato, não de cachorro! Mas gatos e cachorro são iguais! Não são, não! A gente tem quatro patas, pelo, cauda, a gente come, bebe, cochila e mora com humanos! Ele tem razão! Somos que nem cachorros! É claro que não, Almôndega! Cachorros e gatos são completamente diferentes! Mas eu adoro gatinhos! Eu quero ser amigo de vocês! Você gosta de nós? É claro que eu gosto! Eu adoraria ser igual a vocês! Eu queria ser um gatinho! Ah, já sei! Terry, que tal se nós te ensinarmos a ser como um gato? Assim os gatos vão ser seus amigos! Eu vou ser um gatinho! Terry, é assim que se cumprimenta um gato! Oi, eu sou o Lampo! Terry, assim é como os cachorros se cumprimentam! Só cachorros abanam a cauda! Calda? Você de novo! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Terry, se você quiser ser um gato, você tem que relaxar! Agora você não escapa! Vem aqui! Pare, por favor! Relaxa! Terry, senta! Muito bem! Escuta, Terry! Se você quiser ser como um gato, vai ter que miar! Assim! Deixa comigo, Lampo! Ah, isso foi um au-au! Foi? É... Você sabe falar mi? Mi! Sabe falar au? Au! Fale os dois juntos! Miau! 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 Eu quero ser como um cachorro! Terry, me ensina a latir! É fácil, Pelu! É só gritar o que está sentindo do fundo da sua barriga! Ah, assim? Ah! Ai, não! Isso foi demais! Depois que o Terry estiver mais parecido com o gato, vamos fazer o teste da árvore! Não se preocupe, Terry! Logo você vai estar pronto! É o que que eu quero! Miau! É um gato! Vai, pega! Cachorros gostam de brincar de pegar, gatos gostam de tocar música... Bom! Os Buffcats gostam! Quero ouvir uma canção! Miau! Cachorrinhos e gatinhos, eles podem combinar! Cachorrinhos e gatinhos, mas quem disse que não dá? Cachorrinhos e gatinhos, podem sim se misturar! Essa gata faz o mal e o tonzinho faz miau! Esse bug é muito fofo, ele é engraçado! Quer ir pra faculdade e ser transformado! Está bem decidido, um gato ele quer ser! Então a rombona deseja aprender! O seu novo papel aprende todo dia! Nos gatos que conhece, ele se inspira! Com a palma de lã, começa a brincar! Mas no telhado tem dificuldade de ficar! Ela é uma gatinha muito engraçada! É uma estudante bem dedicada! Está bem decidida, quer se tornar um cão! Quer abanar a calda e também babar no chão! O seu novo papel aprende todo dia! Não, 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 não! Em todos os cachorros, ela se inspira! Já sabe até latir e gosta de brincar! Mas quando pega o osso, não consegue mais largar! Cachorrinhos e gatinhos, eles podem combinar! Cachorrinhos e gatinhos, mas quem disse que não dá? Cachorrinhos e gatinhos, podem sim se misturar! Essa gata faz o mal e o tonzinho faz miau! Eu sou um gato! Agora eu quero passar no teste da árvore! Não, Terry, espera! Nós temos que ensinar você a escalar! Então o teste é conseguir subir a tela em cima? Isso! Ou quem sabe? Se quiser ser como um gato, tem que aprender a subir em árvores! Ah, sim! Uau, Milady! Você consegue, Terry! Acredite em si! Tudo bem! Eu sou um gato! Eu sou um gato! Eu sou um gato! Tcharam! Ei, Terry! Eu sou um gato, Milady! Agora eu vou naquele galho ali! Olha! É alto demais! Terry, senta! Ninguém dá ordens pra um gato! Não! Terry, você está bem? Os gatos sempre caem de pé! Que legal! Um amigo cachorro! Miau! Pra gente conhecer! Miau? Então você é um gato? Armadilho! Deixa o nosso amigo em paz! Ele é um cachorro! Alerta! Mais gatos! Muitos gatos! Perdeu o atacado? Não! Armadilho, somos cachorros! Que legal! Mais amigos cachorros! Ah, nossa! A Pilu é um gênio! Vamos lá! Vamos salvar o Terry e dar o fora daqui! Boa! Os Buffy Cats! Vocês podem ter enganado o armadilho, mas acontece que eu tenho um cérebro que vou usar pra pegar seu amiguinho! Lembre-se, Terry! Agora você é um gato, então você é super aço! Ótimo, Terry! Você é ligeiro que é um gato! Gatos por toda parte! Lembre-se! Todos os gatos são seus inimigos! Exceto eu! Terry, agora é hora de ser um cachorro! Um cachorro? Mas vocês ainda vão gostar de mim? Se você for um cachorro agora, nós vamos adorar você! Ai! No Lobby! Vamos pegar os gatos! Ah! Sim! Amigo cachorro! Querem o graveto? Vão pegar! Ah! Vocês dois não! Vamos para casa! Ai! Eu caí de pé! Obrigado por me pegar, amigo! Eu sou seu! Amigo? Mas é claro! Olha que eu falo da banana! Calda! Você acha que pode ficar me seguindo em todo lugar? Eu vou te pegar! O Terry voltou a ser um cachorro de verdade! Agora ele está feliz! Pega-me, Lady! Sua vez, Pilu! Novela, bala, melhor! Jogo de todos! Snoog, cuidado com o Novela, já! Desculpa! Eu não estava preparado! É porque você é super preguiçoso! Eu não curto Novela, Bol! É! Seu jogo favorito é Soneco, Bol! Isso mesmo! No meu cobertorzinho! Veja o meu super salto voador! Ele caiu no Jardim do Winston! E daí? Tem problema ou alguma coisa assim? Tem sim! É cheio de armadilhas! Ai, minhas almôndegas! Eu estou no Jardim do Winston! Isso é mais difícil do que jogar Novela, Bol! Nós temos que salvar o Almôndega! É hora do Snoog se tornar... O Gato Mascarado! Cauda de helicóptero! Ei! É o Gato Mascarado! Ele está voando! Para salvar o Almôndega! Almôndega! Eu vou salvá-lo! O Gato Mascarado! É você mesmo! Segure minha pata! Como você sabia onde eu estava? Um super-herói sempre sabe quando seus amigos felinos estão com problemas! Prepare-se para um pouso suave! Que bom que foi um pouso suave! Você é o nosso super-gato preferido! Nós queremos ser heróis iguais a você! Se você tem um problema, ele vai te ajudar! O perigo então não tema! Ele pode enfrentar! Se você está caindo, ele entra em ação! Ele voa rapidinho e te leva até o chão! E uma árvore vai ver tudo o que acontecer! Ele é um herói incrível! Contra o perigo! É destemido! Ele é um herói incrível! É um grande gato! Mas cara do cachorrinho vai cair! Mas nosso herói consegue ouvir! Com ele tudo fica bem, você vai ver! Ele é um herói incrível! O que você tem que torna você tão super? É tudo graças a minha super-capa! Olha! Eu sou o super-almão, Degar! Eu estou bem, gato mascarado! Você não pode voar se não tiver a minha super-capa! É, eu percebi isso! Mas não tema! Qualquer gato pode se tornar um super-gato! Sério? Vem cima, gente! Vocês têm máscaras? Temos essas do carnaval! Ótimo, Lampo! Agora cada um de vocês tem que pensar em um super-nome e fazer uma bela pose de super-gato! Eu sou o hiper-gato! E eu sou a gatinha estelar! Apresentando a gata fofa! Miau! Atenção! Chegou o super-miau! Miau! Agora eu devo ir! Continuem praticando e serão verdadeiros super-gatos muito em breve! Acho que o gato mascarado conseguiria transformar até o preguiçoso do Snug em um super-herói! Snug! Você viu o gato mascarado? Ah, acho que não! Um super-herói nunca deve revelar a sua identidade secreta para ninguém! Por sorte, os meus amigos felinos não perceberam nada! Está ficando muito tarde! É melhor eu voltar para casa e ir dormir! Aquele é o Bert, o apanhador de gatos! Isso não é nada bom! Ah, lá vem um gato de rua para eu apanhar! Chega mais perto, seu gato pulguento! Deixa eu te apresentar para a dona mãozinha! Isso é um trabalho para o gato mascarado! Seus dias de liberdade acabaram, gatinho de rua! Ei! Tem um gato miando! Pessoal, eu estou com muita fome de macarrão com almôndegas! Isso quer dizer que há um problema por perto! Vamos lá fora dar uma espiada! Vamos lá! Bert e Brutus, os apanhadores de gatos! Agora eles trabalham juntos e pegaram o Snug! O cobertor dele! Não! É a capa do gato mascarado! Não! É o cobertor do Snug! Os dois estão certos! Essa é mesmo a capa e também o cobertor! Isso quer dizer que... Snug é um gato mascarado! Essa é a nossa chance de salvar um super-herói! As bigodes estão dizendo que os apanhadores de gatos não foram muito longe! Ali! Nós temos que salvar o Snug antes que o sinal fique verde! Buffy Cats! Como me encontraram? Um super-herói sempre sabe quando seus amigos felinos estão com problemas! Não se preocupe! Você vai estar são e salvo já já! Não se mexe! Ah, Brutus! Pisa mais fundo! Ah! Rápido! Corre para cá! Ei! Aquele gato fugiu! Eu não teria escapado sem a ajuda de vocês! A gente não podia abandonar você, Snug! Ou será que devemos chamar você de... Gato mascarado! Eu não sei do que vocês estão falando! Miau! Meu pelo mudou de cor! Tenho a impressão que alguém não está falando a verdade! Tudo bem! É verdade! Eu sou o gato mascarado! Mas por favor! Prometam que não vão revelar minha identidade secreta para ninguém! Fique tranquilo! Seu segredo está seguro com os Buffy Cats! Oh-oh! Eu estou com muita fome de macarrão com almôndegas! Isso significa problema! Os apanhadores de gatos! Precisamos do gato mascarado! Podem deixar comigo! Eu não estou ouvindo nada! Nada! Obrigada, gato mascarado! Pessoal! De novo? Nenhum gato escapa da dona mãozinha do Pert! Que fofinha! Vamos logo! Meu poder não vai durar muito tempo! Onde é que a gente está? Ah, é! É claro! Nem um gato escapa do seu garrado brutus! Esses dois nunca param para descansar! Eu sei como pará-los! Tira o seu garra de mim, brutus! Tira o dono na mãozinha de mim primeiro! Isso vai manter os dois ocupados por um tempo! Essa pra mim, mãe! Parece que você voltou a ser o gato mais treguiçoso da cidade! É! Aquela perseguição me deixou cansado! E agora? O super gato super miau vai realizar seu super salto! Ai, Almôndega, você nunca para! Não! Hoje eu não estou desastrado! Eu estou super desastrado! Hoje eu não estou desastrado! Hoje eu não estou desastrado! Hoje eu 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 estou desastrado! Obrigado.